Bom dia, galera do quarto ano, tudo certo com vocês? Pessoal, hoje, para iniciar nossa aula de geografia, eu preparei uma revisão para vocês, tá bom? É uma revisão bem breve e nós vamos abordar alguns temas importantes que nós trabalhamos na coxina do primeiro trimestre, ok? Então, o primeiro tema ali é o lixo espacial. O lixo espacial são objetos artificiais que deixaram de funcionar o pedaço dele que escapou do objeto principal e está solto na órbita da Terra. Um exemplo de lixo espacial são pedaços de satélites, pedaços de foguete que escaparam do objeto principal e aí que estão em órbita, tá bom? Movimento de rotação. Nós sabemos que o movimento de rotação é aquele movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, tá? Eu trouxe aqui o globo para mostrar melhor para vocês, né? É um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Esse movimento, ele dura 24 horas para se completar e ele é responsável pela ocorrência dos dias e das noites, tá bom? Movimento de translação é um movimento que a Terra e os outros planetas fazem em torno do Sol, tá? A Terra, por exemplo, demora 365 dias para completar esse movimento e ele também é responsável pelas ocorrências das estações do ano, certo? Plutão. Plutão. Plutão foi considerado um planeta anão pela União Astronômica Internacional, né? Que reformulou as regras para as classificações dos planetas. Então, a partir disso, Plutão foi considerado um planeta anão, né? Por conta do seu tamanho e o Sistema Solar passou a ter somente oito planetas, tá bom? A partir do Sol. Então, gente, a partir dessas explicações, né? Dessa breve revisão, a prova vai deixar algumas perguntinhas para vocês estarem copiando no caderno e respondendo com base na costinha. Pessoal, agora que nós já finalizamos a nossa revisão, vamos dar início na coxila de geografia do segundo bimestre, tá bom? Então, lá na coxila do segundo bimestre, vocês vão abrir na página 184. Na parte da 184, nós vamos ver o tema como você se localiza, tá? Abaixo desse tema, nós vemos que tem o que representa ser um mapa, só que esse mapa, ele está meio completo. Ele não possui um título. Vamos ver o que mais está faltando desse mapa? Então, abaixo ali do tema, diz assim, Paraná. E abaixo do Paraná, parece ser outro estado, mas também não tem uma legenda, né? E tem várias informações, várias imagens, naquela parte verde, clarinha, e abaixo, o estado do Rio Grande do Sul. Então, como nós já temos um conhecimento prévio do mapa, né? Nós sabemos que entre o Paraná e o Rio Grande do Sul está o estado de Santa Catarina, tá bom? Então, a partir disso, nós vamos para a próxima página trabalhar um pouquinho mais sobre a interpretação desse mapa. Página 185. Para começar, questão de número 1. Que tipo de imagem é a da página anterior? Nós já identificamos que se trata de um mapa. Questão número 2. É possível saber que o lugar foi representado? Por quê? Sim, é possível saber, né, que a linha está representando três estados. O estado do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. E o porquê? Porque nós já temos um conhecimento prévio sobre esse assunto. Questão de número 3. Você sabe para que ele serve? Converse com os colegas e o professor e depois escreva sobre suas conclusões, tá? Então, você vai conversar aí com o papai e com a mamãe, né, ou com o cliente estiver com você. E você vai escrever com as suas palavrinhas para que serve o mapa. Qual é a utilidade dos mapas geral, tá bom? Então, questão de número 4. Observe o mapa, escolha cinco símbolos, depois desenhe os campos e escreva ao lado de cada um o seu significado, tá? Então, agora, pessoal, a gente vai trabalhar com a hipótese, tá? O que vocês acham que pode ser cada um dos símbolos? Se errar, não tem problema, tá bom? O importante é que você veja um sentido naquilo que você está escrevendo. Aí, por exemplo, para vocês iniciarem na imagem, eu vou dar uma dica para vocês começarem, porque cada pontinho preto daquele representa uma cidade do estado de Santa Catarina. Então, vocês podem conversar ali com um pontinho. Depois, vocês vão escolhendo os símbolos da preferência de vocês, ok, pessoal? Próxima página. Qual é a importância dos mapas na nossa vida? Vamos à leitura. Você já estudou o que é um mapa? Está lembrado? Mas você já pensou em como os mapas são importantes para nossas vidas nas atividades diárias? Muitas informações que recebemos no dia a dia precisam ser complementadas com uma localização. Caso contrário, não fará sentido. Por exemplo, se alguém disser a você que está chovendo muito, mas no local onde você está naquele mesmo momento, não estiver caindo uma gota, provavelmente a pergunta que você fará é Onde está chovendo? Ou ainda, se uma pessoa disser a outra Você pode me acompanhar até minha casa? Uma resposta provável de se ouvir é Depende de onde você mora. Certas situações precisam ser especializadas para que possamos compreendê-las. E isso pode ser feito no cotidiano das pessoas por meio dos mapas. Vemos mapas em diversos lugares e muitas vezes nem nos damos conta disso. Eles podem ser usados na previsão do tempo, nos meios de transportes, na escola e até em algumas lojas com serviços de entrega a domicílio, por exemplo. Um exemplo claro disso é quando a gente pede uma pizza de alguma cançaria, um lanche de algum restaurante, você tem que mandar a sua localização para que a pessoa venha fazer essa entrega. Então, os mapas são utilizados diariamente na nossa vida. Atividades. Pessoal, nas atividades nós vamos trabalhar somente com a questão 2. A questão 2, ela diz assim, você sabe quais usos dos mapas são mais comuns? Conversa com o colega e professor e depois registre. Então, você vai conversar com o papai e com a mamãe e você vai perguntar assim, mamãe, papai, você usa o mapa no seu dia a dia? E se sim, qual é a atividade que você realiza que costuma envolver a utilização do mapa? Você pede comida de algum lugar e eles trazem para você um restaurante lá de Curitiba que você gosta, que é a loja que você precisa enviar a sua localização para que possam entregar? Ou você costuma comprar pela internet algum objeto, algum utensílio e você tem que enviar a sua localização para que possa ser entregue na sua residência? Então, você vai conversar com o papai e a mamãe e vai pedir para que eles especifiquem a situação e você coloca ali com as suas palavrinhas na questão número 2, parte da 156. Próxima página, você geógrafo. Que tipo de mapa é esse? Então, vocês vão fazer a identificação, né? E aquele mapa ali separado do mapa do Brasil envolvendo a previsão do tempo, tá bom? Então, abaixo daquele mapa diz assim, símbolos são imagens que representam algo. Este mapa apresenta alguns símbolos. De acordo com o seu conhecimento, escreva o que cada um deles significa. Aí você vai analisar cada imagem e vai colocar ali, por exemplo, um dia rubado, um dia de sol, um dia chuvoso. Você vai especificar ali na página 187. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar a prof da agenda. Quando finalizarem, tirem fotos e mandem lá na agenda eletrônica, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula!